Caramba, hein, Mimí? Tá mortão, hein? Mas isso tá cansado demais, já foi bem demais. Tô sabendo. Ué, chegou lá no trampo, já brigou de cara com o patrão? E aí mesmo? E no ar do almoço, Mimí? Foi coxa de frango, mano. Foi. Que você gosta, não é? Adoro. Então, Mimí, você foi morder e tava estragada. Tá uma porcaria muito demais. Mimí, eu sei que quando você fica nervoso no trampo, mano, você pega o carro e sai de rolê. Só que hoje o teu carro tava quebrado. É, não é que tava? Caramba, Mimí. Ó, não tô sabendo. Aí tu voltou pra casa de condução, Mimí? Trêsão lotado. E aí tá por cima uma veinha, falou que você tava sediando ela. Mas tem voz de que está agora na sua casa? É não, Mimí. É que eu tô lendo suas postagens no Facebook.